É muito linda! É muito linda! Gente, olha isso! Põe do lado do seu rosto, Nininha. Ah, meu Deus! Olha, Bel! Olha, Nininha, bebê! Mesma cara, Nina! Só cresceu! Linda igual! É, tinha o cabelo todo cacheadinho, gente. Encontramos essa foto no armário e resolvemos compartilhar com vocês essa fofura. O fofurômetro do YouTube está explodindo. Mãe, olha eu! Muito linda, Linda! Muito gostosa! Olha que fofinho os números que a Nininha desenhou. A Nininha tem o maior jeito para desenho. É muito fofinho. Tem carinha, ó. Ah, o moço desceu! Agora ele já fez a apresentação, gente. Pegamos o finalzinho. É, pegamos o finalzinho. É porque o sinal abriu. Estamos no carro voltando para casa e está de noite. São duas horas e ponto. E está, gente... Duas horas em função de 10. Duas horas, olha lá. 14 horas. E está muito escuro. Agora a gente está passando aqui na ponte de noite. Muito surro mesmo. É. E para lá não estava assim o tempo, né? Aqui está muito feio. Está chovendo muito. Muita chuva, olha. Sempre que a gente está voltando para casa é... A gente pega a chuva na estrada forte assim. Sempre que dá mais naquilo aí. A gente saiu e estava tranquilo. É. Tem vários vídeos assim que eu gravo voltando para casa que é isso, gente. É no meio da água. Olha isso. Não vai no meio, não. Olha isso, gente. É muita água. Está bem ruim. Está bem tenso assim a volta para casa porque com chuva assim é um horror. E aqui tem um lugar ali embaixo que alaga. Então está tudo parado porque os carros têm medo de passar, né? É. Mas é isso. Agora parou porque tem um lugar ali que fica muito alagado. A gente até falou que se encontrar um lugar para a gente parar um pouco e esperar passar a chuva, né? Agora está tudo parado. Um pedação. Olha isso. Os carros estão vindo para cá. Estão voltando. Eu nunca vi uma coisa dessa. Olha lá o carro vindo. Gente, olha. Os carros estão voltando. A gente vai dar ré também e vai voltar. Bom, gente, chegamos. Graças a Deus. Chegamos bem. Mas foi tenso, sabe? Foi tenso. Ai. Quase caí. E muita água, muita chuva, muita poça, muito ruim. A gente chegou agora e o porteiro entregou para a gente esse conjunto de massinhas. É. É o macarrão. De fazer macarrão, gente. Macarrão maluco. É. E foi com o meu dinheiro. Já estou juntando um cofinho há anos. E aí, hoje, eu comprei. É, Nininha. A gente fez um cofrinho quando começou a pandemia, né? É. Eu acho que foi no primeiro ano, mas a gente já estava selecionando. Ela já tinha as moedas. Aí, a gente fez um cofrinho de garrafa pet. Ela passou as moedas para o cofrinho. E a Nininha vem juntando as moedinhas há um tempão. O gato está me dando chuva. Ele está correndo para lá e para cá. Está impossível, o gato. E aí, ela comprou esse conjunto que faz macarrão. Ó. Eu não sei como que faz. Agora vamos brincar. Mas que se coloca aqui, né? Que delícia chegar em casa, gente. E eu quero mostrar para vocês o presente que a minha mãe me deu. Essa blusinha aqui, ó. Escrito leão. Com esse leãozinho super lindo aqui. Foi minha mãe que me deu. Aí, ela ontem estava falando assim. Poxa, você tem usado tanta blusinha preta nos vídeos e não usou a blusinha do leão que eu te dei. Mas, gente, eu não usei porque nem sei porquê. Ela estava lá no apartamento, mas eu amei. E olha, estou usando. Viu, mamãe? A minha mãe tem mania de achar também que se eu não usei no vídeo, eu não usei. Mas eu acho que ela quer que eu use no vídeo também. é isso, né? Eu vou mostrar para vocês, gente, essa dieta, né, que eu venho fazendo com o mal-mal por conta da estetose hepática dele. Tem dois meses, gente. Eu já perdi sete quilos. E olha a minha calça que era quarenta, número quarenta. Olha como ela está. Olha. Isso tudo aqui, gente. A calça estava justa, apertadinha. E agora está assim, ó. Isso com dois meses de dieta com o mal-mal. O mal-mal, desde que... Do peso máximo dele, que foi 95, até agora, que ele está com 77, já perdeu 18 quilos, gente. Mas nesses dois meses, ele perdeu 15. Então, está valendo a pena. Porque a gente está fazendo uma alimentação saudável, né? Ele precisa emagrecer. E a gente está tendo um resultado bacana, né? A gente está tendo foco, determinação, para ter uma qualidade de vida melhor, para ter mais saúde e para ele tirar essa gordura do fígado, né? E ficar tudo bem. Olha que coisa legal morar no mato. Nosso sofá, ó. Tem um sabinho. Bebê. Tinha. Tinha? Pulou já, vou. Aqui. Fui embora. Está na janela. Vou abrir para ele sair. E olha que gracinha de prato que a Nina preparou para mim. Aqui é macarrão, aqui é batata, aqui é o amassar, não é o tomate. Eu achei que fosse um tomate. Desculpa. Agora eu vou comer. Que brincadeirinha, né? Segunda, eu ainda recebo prova. De? Biologia. E a Nina, que não recebeu nenhuma ainda, nem as primeiras ainda. Ela não foi sexta. Mas as primeiras, Bel? É, aí... Gente, a Nina já fez as segundas provas e não recebeu a nota das primeiras. É péssimo. Imagina se você não soubesse. Eu ia ficar bem... Sem motivação para fazer as... E preocupada, né? Gente, olha que pizza deliciosa que a gente vai comer agora em família. Ai, que... Eu acho tão bom, gente. Um momento, assim, de comer coisas gostosas em família. Mas vocês não estão em dieta. Mau Mau não está com fígado gordo. Mas, gente, tudo na vida é disciplina, né? A gente vem fazendo a dieta principalmente tendo uma alimentação saudável, né? Comendo coisas saudáveis. É como eu mostrei para você. Estamos perdendo muito peso, né? Para poder, Mau Mau, controlar aí a gordura no fígado e a gente ficar com uma qualidade de vida boa. Mas, tudo... Você pode escapulir um pouquinho, né? Comer uma pizza num sábado à noite com a família. Eu acho que não faz mal nenhum. Só faz bem. É um momento gostoso, né? E... Esse ladinho aqui é das meninas e o outro ladinho, esse aqui é nosso. É o que isso? Calabresa? Ai... Ai, já está guloso, gente. E essa semana agora está... Aliás, gente, esse mês está recheado igual essa pizza aqui de coisas gostosas e coisas legais que a gente vai fazer. Eu vou compartilhar tudo com vocês. Esse mês de maio, gente, nossa, está todinho cheio de coisas lindas aí. Tem muita coisa. Tem muita coisa, né, Bel? Sim. E a gente está muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Eu quero que a nossa felicidade chegue aí no coração de cada um de vocês que está assistindo a gente. e nós vamos compartilhar tudinho com vocês. Tem várias coisas super legais. Então, fiquem ligadinhos nos nossos canais. E agora, quem está com vontade de comer essa pizza, levanta o dedo, dá um grito. É! Pai falou que esse lado aqui é todo dele, Bel. E o outro é meu, o seu e da mina. É, gente. Então, a palavrinha secreta de hoje é pizza. E coloca aí qual o seu sabor de pizza favorito? Queijo? Bel? O salão. Maumau? Queijo. É complicado. Gente, eu só não gosto da que tem ovo. É, a que tem ovo eu não gosto. E aquele outro negocinho que eu esqueci o nome? Peperoni? É, peperoni. Porque eu acho que tem um gosto muito forte. Fora isso, eu gosto de todas também. Eu gosto de cebola, de alho, eu gosto de tudo, gente. de banana. Hoje a gente nem pediu, ó, o que eu tô falando, a disciplina. A gente pode comer uma coisinha num sábado, num domingo, depois a gente retoma durante a semana pra alimentação saudável, né, pro exercício. Maumau já fez exercício hoje. É, é, mas também não precisa enfiar o pé na jaca, né, e não precisa pedir uma pizza dessa e uma outra doce, né? Aí a gente come só essa daqui e já tá feliz da vida. E agora a gente vai encerrando por aqui porque eu estou com vontade de comer, de devorar essa pizza aqui. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!